E vamos falar sobre o nosso quadro aqui de toda segunda-feira, que é o Meu Amigo Animal. Feiras de adoção são uma ótima oportunidade de encontrar um novo melhor amigo para a família. Então, esse é o assunto da reportagem de hoje aqui do Meu Amigo Animal. Quem ainda não tem aí o seu amigo animal, quem sabe pode ter. E é aqui, ó. Balança aí pra mim. E aí, ó. É carinho, brincar com os cães e, claro, inclusive adotar. A feira aqui, no caso, é do Lar Silvana, que há cerca de 11 anos resgata cães vítimas de maus tratos, cães abandonados, cães que estão na rua, pra ajudar eles, cuidar deles e levar pra uma nova família. Né, Silvana? Como é que é fazer todo esse trabalho, chegar aqui na feira e ver os cães encontrando novas famílias pra retribuir esse amor? É muito bom. É muito bom, sabe? Ver eles recuperados, sabe? Saudáveis. E indo pra lares, sabe? Pros lares bons, sabe? E são poucas horas, né? Quando você chega aqui, inclusive, já tem muita gente aqui esperando os cães chegar. Tem pessoas esperando já. Tem pessoas esperando já pra levar o cachorrinho pra casa. Essa feira de adoção acontece todos os meses no Norte Shopping em Blumenau e serve tanto para o Lar Silvana, que tem mais de 150 cães, doar os animais, quanto para o próprio estabelecimento, que cede o espaço. O shopping, como uma empresa privada, a gente tem uma responsabilidade muito grande, desde a inclusão, né, em todos os sentidos, até as ações sociais também, de abrirmos as portas pra que tenhamos essa oportunidade de oferecer aos nossos clientes a adoção, um ato de amor, né? Então, o shopping tá sempre aberto a esse tipo de ações e a adoção dos pets, ela é uma delas. Então, ela acontece mensalmente e uma oportunidade muito importante aí pro nosso cliente. Lindas histórias de amor e de parceria são iniciadas em feiras de adoção. Um exemplo de final feliz é o caso da Jeane, que se apaixonou pela Alexa de 3 anos de idade e decidiu adotar para surpreender o filho, que já pedia por um animal de estimação há algum tempo. A minha intenção é surpreender o meu filho, tem 8 anos, não tem nenhum bichinho de estimação até o momento e vai ser uma satisfação pra ele estar recebendo. Adorei aí a feira, maravilhosa. Pega ela. Gostou? Dá um abraço nela. Não, não, não. E histórias como essas são comuns se tratando de cães adotados. Afinal, nossos amigos animais são sempre parceiros e retribuem todo o amor que recebem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí